Já Guariúna começou hoje a vacinação de crianças. O município está usando as doses da Coronavac. A cidade é a primeira da região de Campinas a iniciar a vacinação em crianças com o imunizante do Instituto Butantan. O governo de São Paulo já havia separado mais de 12 milhões de doses para aplicação pediátrica, antes mesmo da aprovação da Anvisa, que veio na última quinta-feira. Nossa estimativa é vacinar mais de 3.700 crianças, que corresponde a esse público-alvo dessa faixa etária dos 6 aos 11 anos de idade. A vacinação com a Coronavac ocorre nas unidades básicas de saúde 12 de setembro, Fontanela e Florianópolis, de segunda a sexta-feira, de uma da tarde às quatro da tarde. Aparentemente as crianças estão dando um baile nos adultos, não estão vendo problema em se vacinar. Eu tenho observado as imagens aqui de Campinas, da nossa região e também pelo Brasil afora. As crianças, além de irem bem-humoradas ao posto de vacinação, elas olham o braço quando a agulha está sendo injetada ali, aplicada a vacina, diferentemente de muita gente que fica com medo, aquela coisa toda, tem trauma de vacina, essas coisas. Então as crianças estão dando uma lição de equilíbrio e bom senso a essa altura do campeonato.